Olha o gadão do homem aí, tem uns cruzadão aqui de Gérsia, boizinho ali, cruzadão de Gérsia. Olha o Marcelo agarrado, o cavalinho dele, acho que é uma égua, moçada. Ei Marcelo, chama esse trem aí pra não ir pra não ir ver. Bora galera, tudo bem com vocês? Galera lá na Fazenda do Norte, tá tudo certo e muito bem resolvido, porque eu sou do youtuber e hoje nós estamos numa cavalgada dobra. Faz bem top mesmo, antes disso moçada não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar aquele super like, compartilha os nossos vídeos e comenta pra ficar bom, beleza? E aí meu Deus, bora garrado. Moçada, hoje nós estamos aqui numa cavalgada bem legal, numa cavalgada bem bacana, do meu amigo Tidão e também do meu amigo Tum, moçada. E aí eu vou estar filmando tudo pra vocês, vou estar mostrando tudo pra vocês em primeira mão, lugarzinho bem legal e bem bacana. Eu quero estar mostrando pra vocês hoje aqui na Rápido do Norte. Oi galera, o Gizinho tá ali, o Murcegão tá ali. Bora galera, tudo bem com o Rápido do Norte. A Venda do Norte tá tudo bem. Tá louco, galera? O Murceguinho tá aí moçada, aí eu vou estar filmando outro pra vocês aqui, bem legal. Bem bacana. Chico e bacanizado, os caras já estão aqui agarrados no 12. Meu Deus do céu. O Sport já tá saindo aqui moçada, ó. Ai, 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 ó. O Sport tá saindo aqui galera. Eita, que o trem aqui tá bom demais, hein. Ó. Eita moçada. Ó, os caras já agarraram aqui no papo. Aqui moçada, tá chique, tá bacana, hein. Eita, que hoje o trem aqui vai ficar pequeno pra nós, moçada. Galera, hoje nós tá aqui no rancho, o meu amigo Chiquinho. Não sei se ele tá por aqui, se ele já chegou, se ele não chegou ainda. Mas porém, moçada, eu acredito que ele já deve estar por aqui. Eu vou estar mostrando ele, apresentando ele pra vocês. Dono desse rancho aqui bem legal, dono desse rancho bem bacana. Chico e bacanizado. O Didi tá por ali também, meu parceiro. Ó, tem o cavalo deitado ali galera, ó. Tá rolando ali já, agarrado no doze. Tá travado, hein. Meu Deus do céu. Faísca galera, se ele tá de cela, independente do jeito que ele tiver. Se ele se esmaia, ele deita, rola. Acaba com a cela, acaba com tudo, moçada. O cavalo está travado. Ó, moçada, tem um gadinho ali no fundo, hein. Eita, vou estar mostrando um gadinho pra vocês ali, ó. Olha o gado do meu amigo e do meu irmão Chiquinho, galera. Tem um gadinho ali no fundo, ó. Rapaz, tá lá com a grossa ali, hein. Olha lá, moçada. Cê tá doido. Pelozada, essa aqui é a tropa do meu amigo Chiquinho. Só de boa, descansando. Não foi pra cavalgada com nós. Olha o gadão do homem aí, ó. Tem uns cruzadão aqui de Gérsia. Boizinho ali, ó. Cruzadão de Gérsia. Rapaz, a vaca enxertada. A outra também tá enxertada. Um gadinho bom aqui, hein, moçada. É, galera. Aí, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, moçada. Deixa o like, compartilha os nossos vídeos. E comenta aí pra ficar bom. Porque... Nós é só alegria e diversão, galera. Tá agarrado aí, ó. Cê tá doido. É, Jari. É isso aqui. Olha lá, olha lá, pra nós, lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Tá agarrado, moleque. Você quer a minha senhora? Que você está gravando. Olha aqui, olá, meu! Tá bem, não gosto de ficar aqui. Você é filmado, né? Jari, já tá aí, Jari. Olha aí, Jari. Olha aí, moçada. Vamos tirar o anjo de coragem ali. Olha aí, palito. Você quer que é a terra? Tudo茶 e tal? Caparei. Tô caçando, moçada, o Chifu, meu amigo, meu parceiro, que é dono do rancho, acabei de ver ele, moçada, tô vendo ele ali, ó, tá agarrado, tá agarrado. E aí, moçada, deixa eu dar uma entrevistada no homem aqui, deixa eu pegar ele aqui, ó, que eu acho que ele tá correndo, deve tá apontando alguma coisa, eu tenho que falar com a senhora. Bem legal, bem bacana aqui, hein, moçada, tô gostando demais, hoje a gente vai passar o dia inteiro aqui, vamos almoçar por aqui, e aí vai ser bem legal, vai ser bem bacana. Uma galera aqui junto com a gente, ó, Chiquinho, meu amigo tá ali, eu tenho que mostrar esse carro pra vocês, meu parceiro, meu amigo, tô vindo na casa do cara, vou tomar um café com ele, galera. Ó, o Maik, ele tá ajeitando ali o somzinho do carro ali, ó, pra não acabar a bateria do automóvel. Ó, Maik, ele tá vindo aí, galera. E aí, meu amigo, ó. E aí, meu amigo, ó. O cara manja de cavalo. Galera, deixa eu falar pra vocês, esse cara manja de cavalo. Pensa no cara que morre de cavalo. E aí, galera, vamos. Beijo, Cris, tá bom? Tô bonito. E aí, meu amigo, ó. É isso aí. Tem gente pra caramba, hein? Que bom. Vai, que vai, Chiquinho. Galera, meu amigo, tentei. É, aqui, perna, vai dar a mão, viu? Gente, tá bom, começando de lá. Vamos lá. Vamos lá, mano. Galera, esse aqui é o meu amigo Chiquinho, é. Dono do Rancho aqui, galera. Vamos seguir. E é legal, bem bacana, aqui o Rancho, né? Tem galinha até o Azor. A Lazão já plantou aqui, meu amigo. Ó, mandou meus pote longe. Ó, vamos, é que a Lazão já mandou meus pote. Bora, 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 maçã. É, peãozada velha bruta aí Ai, meus caras estão agarrados aqui no 12 A Marcela agarrada, o cavalinho dele Acho que é uma égua, moçada Ei, Marcelo, chama esse trem aí, para não ver Olha o Gabrielzinho, moçada Ei, Gabrielzinho, vai louco Felipe, velho, já está chamando na breganha ali Ei, Felipe, pode ser seu Ué, Marcelo, toca aí, para não ver Ei, Marcelo, toca aí, meu filho 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 Ela chorou do meu filho Ei, Marcelo, toca aí, meu filho Olha o seu atleta Eu sou atleta Eu sou atleta É o meu atleta Eu sou atleta Eu sou atleta O meu pai Eu sou atleta Uma só. Ah, que eu gosto de pedir aqui. Será que ele tá bom, galera? Será que ele tá bom? Vai muito top! Eu tô te ensinando que ele me torna com um, mas eu vou te ensinar. Será que tá bom, moçada? Ou será que não tá bom? Vai tá top, caramba! Vai ser um top, cara! Vai ser um top! Vai muito top! Eu vou te ensinar que ele me torna com um. Os meus ta só um arame! Ta só um arame! Eu vou te ensinar que ele me torna com um arame! A faca na cintura, ó. Esse é o Bruno da nossa cavalo. Eu vou te ensinar, como enquanto eu vou te ensinar, como enquanto eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar, como enquanto eu vou te ensinar, como enquanto eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar, como enquanto eu vou te ensinar, como enquanto eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar, como enquanto eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar, como enquanto eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar, como enquanto eu vou te ensinar. Olha elas aqui, verdão. Bastante. Aí, galera, vocês sabem o que é pitaya? É isso aqui, ó. Mas tá tudo verde. Eu não gosto muito, não. A Ana gosta. Nossa, ela adora pitaya. Mas não é muito bem ou forte, não. É, moçada. Hoje nós veio pra cá, estamos agarrados aqui no 12. Bem legal, bem chique, bem bacana. Galera, se você gostou desse vídeo, compartilha esse vídeo, moçada. Me ajuda aí a crescer esse canal. Compartilha, manda pro seu tio, pro seu primo, pra sua avó, pro seu pai, pro papagaio, pro cachorro. Então, compartilha esse vídeo, galera, porque tá bem legal e tá bem bacana. Beleza? Galera, um forte abraço a cada um de vocês. Não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal, deixar aquele super like. Compartilha os nossos vídeos e também comenta pra ficar bom. Beleza? Valeu, galera! Galera, um forte abraço a cada um de vocês. Galera, um forte abraço a cada um de vocês.